Fala galera, beleza? Eu sou o Ujne e você está no Boramundo e nós vamos a mais uma Psicologia da Aprendizagem. Estamos falando sobre a linha Cognitivista. Aprendizagem, a escola, aprendizagem cognitivista. Então aqui nós temos uma escola que é a Cognitivista, tá certo? E o que é a aprendizagem na visão da Psicologia Cognitivista, tá? É aquele processo onde a gente acumula a informação, nós temos acesso à informação e nós integramos essa informação. Então quer dizer, você acaba acumulando informação e essa informação não só é acumulada, como você coloca ela para dentro. E lá dentro ela vai se organizar também. Então olha só, esse processo é chamado de aprendizagem. Para os cognitivistas é assim que a gente aprende, certo? Esse processo de coleta de informações, contato com informação, organização mental dessas informações. Isso é aprender, certo? Isso é muito importante. Existem duas estruturas, tá? Dentro da aprendizagem cognitivista. A primeira aqui é a aprendizagem mecânica, é a linha de aprendizagem mecânica. E a outra é a significativa. Essas duas são as duas formas em que o cognitivismo, certo? Ele acredita que nós possamos aprender. São duas formas de aprender diferente, tá? Nós aprendemos usando essas duas estruturas. Ou as duas juntas e mistas, ou as duas separadas, tá certo? Isso é muito importante. São formas de se aprender. Vamos falar um pouquinho sobre a aprendizagem mecânica, tá? O que acontece? O que é essa aprendizagem mecânica? Essa aprendizagem mecânica é o seguinte. É quando a gente vai ter um acesso à informação, tá certo? Nós vamos ter novas informações, tá? Nós vamos interagir com essas informações. E nós vamos desenvolver alguma coisa, alguma manipulação, algum manejamento com essas informações. Só que eu quero dizer o seguinte. Olha só que interessante. Essas informações, elas têm pouquinha ou nenhuma associação com os nossos conceitos que estão guardados na nossa cabeça. Como assim? Você usa informação. Só que essa informação, ela não precisa se ligar com coisas que você já conhece, certo? Isso é muito interessante. Isso então se torna uma aprendizagem mecânica. Ela não depende de coisas que já estão na sua cabeça. Ela fica ali dentro sem se ligar nos processos que já estão estabelecidos. Sem se ligar nos seus conceitos, tá certo? Vou dar um exemplo interessante que o livro usa, tá? Se você já viu os vídeos anteriores de psicologia, você viu que nós demos um exemplo muito interessante que é o seguinte. Tem uma mulher que ela relata que ela aprendeu uma poesia em francês, tá certo? Uma poesia grande. E ela recita essa poesia em francês. Olha que interessante. Ela não fala francês, ela não tem contato nenhum com o francês, ela não faz ideia. Só que ela consegue recitar toda a poesia em francês, tá? O que que acontece? Ela nem entende o que ela tá falando. Ela só cita a poesia em francês, certo? É como se você não entendesse nada de inglês e cantasse as músicas no embromation, no inglês, né? E você não entende aquilo. Aquilo tende a não se conectar com a sua mente. Não ficar armazenado de forma concreta. Por quê? Porque aquilo se tornou uma coisa mecânica, um aprendizado mecânico. Ele não conseguiu formar contatos com a sua mente. Por quê? Porque não tem nenhuma referência, tá? Essa referência a gente vai chamar de ancoragem. Não tem nada pra que ele possa se conectar, tá certo? Tem nenhuma referência. Você não sabe nada de francês. E ela então só recitou mecanicamente. Você entendeu agora? É exatamente isso. Você usou uma informação, você aprendeu uma informação, só que ela vai ser uma informação temporária. E essa informação, quando ela não se liga, quando a gente não tem como ligar ela com coisas que a gente já conhece, a gente não tem referência nenhuma, nada parecido, isso faz com que esse aprendizado, ele não fique fixado. Ele vai logo se sumir, dissolver, certo? Por quê? Porque ele não fez nenhuma ligação com os conceitos que você já conhece. Então isso é um aprendizado mecânico. É aquela coisa que o pessoal fala, pô, o cara tá fazendo isso, mas ele fez de uma forma mecânica. Por quê? Porque às vezes ele fez sem perceber e sem ter um conhecimento prévio sobre aquilo. Então ele fez, conseguiu ali, usando algumas percepções, mas se você for perguntar pra ele que ideia que ele usou, que conceito que ele usou, ele não faz ideia, foi um negócio mecânico, certo? Então isso é muito importante, isso é uma aprendizagem mecânica. Diferente da outra aprendizagem que a gente vai ter aqui como exemplo muito importante, que é a aprendizagem significativa, tá certo? De significados. Como é que funciona essa aprendizagem? Olha que interessante. Essas aprendizagens, elas já estão mais relacionadas com outros conceitos, que já estão na nossa mente. Esses conceitos, eles são mais diretos, eles são conceitos mais claros e que nós conseguimos usar, tá certo? Esses conceitos estão na nossa cabeça, eles já estão, esses conceitos já estão fixados no nosso sistema cognitivo, certo? Eles já estão lá. A gente já os conhece. Então olha que interessante. Como é que funciona então a aprendizagem nessa situação aqui? Vem uma informação, por exemplo, vamos pegar a questão do francês. A menina foi lá, recitou o poema em francês, tá certo? Vamos supor que antes dela recitar esse poema em francês, agora é adolescente, quando ela era criança ela teve aulas de francês na sua infância, né? Sei lá, com 9 anos, 10 anos. Ela teve aulas de francês durante 6 meses na escola, depois não teve mais. Aí daqui a 6 anos ela vai recitar aquela poesia e, pasmem, ela entende metade da poesia. Ela entende metade da poesia, lembra da poesia e consegue se utilizar do que ela lembra pra conseguir, inclusive, avançar o seu conhecimento sobre o francês. O que aconteceu? Qual foi a diferença? A diferença é que ela já entende algumas características, já existem características na mente dela, no sistema de cognição, de aprendizado, já existem alguns conceitos, algumas ideias que ela já entende e essas ideias facilitaram o entendimento e desenvolvimento dessas outras ideias que estão chegando de fora. Olha que interessante. Então, quer dizer, quando você tem um conhecimento prévio, essas 10 que estão fora não vão ficar vagando no seu sistema cognitivo. Elas vão se fixar e elas vão se ampliar, certo? Porque existem referências que são esses conceitos que a sua mente já conhece. Então isso aqui é muito importante e isso é o aprendizado cognitivista na linha do aprendizado significativo, certo? Diferente lá do mecânico que a gente já viu. O que nós vimos aqui, então, de importante? Nós vimos duas formas, tá certo? Que a escola de aprendizagem cognitivista entendem como aprendizagem. Existe a aprendizagem, que a gente já entendeu como é que é. Existe dentro da aprendizagem duas formas. A aprendizagem mecânica e a significativa, certo? Essa vai ser a estrutura de aprendizagem aí da escola cognitivista. Bom, acho que é isso. Espero que você tenha entendido. É um sistema muito bacana de se estudar, é muito interessante de entender. Vou deixar, vou indicar livros pra você aqui na descrição do vídeo. Vão ser livros de psicologia. Tenho certeza que tem vários muito legais. E o livro que eu estou usando de referência, que é o Psicologias, tá certo? Eu vou deixar o link aqui também. Vai estar em parênteses, assim, livro indicado do vídeo. Vai lá e clica e compre seus livros pela Amazon pra ajudar o canal, certo? Compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais, no WhatsApp, onde você quiser. E com a sua turma que talvez não tenha entendido esse ponto importante da psicologia da aprendizagem. Até o próximo vídeo e valeu!